Quando eu te escuto, meu minuto de silêncio é avassalador Se multiplicado numa rede P2P de computador Será elevado, a milésima potência vai explodir Pra virar a dúvida do futuro de outro mundo Onde eu já estou, posso morrer de amor Vem me ver, posso morrer de amor Então a imagem mais antiga que eu pelo menos tenho de você É ali tocando flauta no acústico MTV do Gilberto Gil Queria saber a trajetória daí pra começar a compor e fazer discos É, ali eu tinha 23 anos, né, e gravei aquele acústico Fiquei três anos tocando com o Gil e tinha muito tempo ocioso no hotel E aí eu levava meu violão e foi aí que eu comecei a compor Pra mim era uma experiência nova, o motivo pelo qual eu saí do Gil era porque o instrumento Flauta e sax, num dado momento era limitado pra mim Musicalmente eu queria expressar muito mais coisas Não tinha pensado necessariamente de compor música, ser compositor e cantar as minhas músicas Mas procurava outros instrumentos, guitarra, pedais, MPC Que eu pudesse me expressar com mais sons do que aprendendo flauta e sax E aí gravei os discos, né, já to no quinto Foi isso Nós somos o presente Nós somos o presente Nós somos o presente Acompanhe nesta semana na Folha o fim da defesa dos acusados E o início dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mensalão E amanhã no caderno Folha Investe os custos extras que devem ser considerados Pelos que pensam em financiar a compra de um veículo Uma boa noite e uma ótima semana A semaine A próxima A próxima A próxima A próxima Legenda por Sônia Ruberti